Eu ia fazer uma pergunta que muitos homens estão se perguntando agora. Agora eu tenho que falar assim, bebezinha. É que é assim, é... Tem a ver com relação financeira também? Porque assim, às vezes o cara pode não se portar tão bem, mas ele tem muita grana, tá ligado? Não quiser responder, não responde. É que é assim, fala do... Vou pôr essa porra, não tem problema. Não, vou responder. Vou responder com exemplo e depois eu vou contextualizar pra você. Aqui em São Paulo, conheci muitos empresários e empresárias. Então assim, por exemplo, homem que é dono de hotel, que é dono de loja, que é dono da porra toda, sabe? Mas aí eu encontrava essa pessoa num evento, terminava o evento, ele me chamava num cantinho e falava assim, pô, Katia, eu vi seu conteúdo e tal, não sei o quê. O cara com muita grana me pedindo ajuda porque ele falava que ele era super inseguro, que ele não tinha ninguém do lado dele, que ele sentia falta. E às vezes, tipo, gente com 20, 30, 40, 50 anos. Então não é questão de idade, sabe? O cara com muita, muita grana ainda tinha problema de insegurança. E isso fazia ele ter uma percepção de valor baixa dele mesmo. Então não é sobre a grana. Só que, em contrapartida, também existe um outro lado que a gente confunde muito hoje em dia, né? Porque tem muito homem querendo assumir papel de mulher e a mulher querendo assumir papel do homem, sabe? E isso é o suficiente pra destruir qualquer relação. Ah, Katia, quer dizer então que o homem tem o seu papel dono de uma relação e a mulher tem o seu papel dono de uma relação? O homem, qualquer relação, vamos lá, qualquer relação é baseada numa polaridade, sabe? Tem que ter um consenso, tem que ter um equilíbrio ali dentro. Então o homem, ele é sim o responsável por causar conforto e segurança dentro de uma relação. Acabou. Como que você vai causar conforto e insegurança? É só através do dinheiro, Katia? Não. Existem diversas outras formas. O dinheiro é uma delas? Não é questão do dinheiro, do quanto que você tem hoje em dia. Não é se você tem um milhão na tua conta hoje em dia. A questão é, você tem visão o suficiente pra daqui, num futuro próximo, ou num futuro um pouco distante, querer ter um milhão nessa conta? Se sim, aí lógico, representa. É a tua visão de futuro, sabe? Eu concordo. Não é a tua... Ah, o que tem na minha conta bancária agora? Lógico que, Katia, tem mulher que se interessa por essas coisas só por dinheiro? Sim, tem. Da mesma forma que tem homem que só se interessa por beleza. Só que essas pessoas, elas se encontram. Por quê? Porque você atrai o que você é. Então, por exemplo, se um cara, ele fica noiado. Ah, porque eu só arranjo mulher interesseira, eu tenho muito dinheiro na minha vida, eu só arranjo mulher interesseira, só mulher interesseira, só mulher interesseira. Adivinha qual é o padrão de pessoa que ele vai atrair pra vida dele? Só mulher interesseira. O que importa com dinheiro, que só quer cara pela grana? Exatamente. Eu sou o cara que não acredito que só o dinheiro faz o relacionamento, porque, carai, como que alguém é capaz de ficar com alguém que, de verdade mesmo, a não ser que essa... Não é que eu acho que não exista, porque deve existir. O caso de uma mulher ou de um cara que fique com a outra pessoa só porque ele tem dinheiro e não sente porra nenhuma. Deve existir. Sim. Mas não deve ser a maioria, não deve nem chegar nem perto, tá ligado? Só que... Ah, odeio o primeiro de raciocínio, bebezinho, eu vou me matar, viado. Odeio isso, só que eu acho que... Você tava falando o que mesmo? Que as pessoas ficam com dinheiro por causa que as pessoas se beijam às vezes, né, bebezinho? Pessoa interesseira, você falou que não acredita que só tem pessoa assim, não lembrou ainda? Tá na minha cara? Ah, viado. Pensa que eu estraguei o vídeo. Não lembrou ainda? Não, que eu falo assim, mas que não é possível uma pessoa ficar com a outra só pela... Porque tem uma porrada de outras coisas, como ela vai acabar tendo traição. A do Tério, cara, porque eu queria ter um cara, ela vai olhar pra outro... No caso, eu tô falando da mulher, mas serve pro homem. Sim. Ela vai olhar pra outros caras querendo se relacionar, ter aquilo que ela não tem no relacionamento, que é aquela química, que é aquela conexão, o... Por isso que eu não acredito que só o dinheiro mantém, na maioria dos casos, tá ligado? Então, mas o exemplo que você deu, eu não sei nem por que eu falei, porque o exemplo que você deu já respondeu tudo. Muito obrigado, podemos acabar. Encerrou, bebezinha, lá? É isso, obrigado, gente, tá feliz também, velho? É, não tomou seu uísque já? Não? Por favor, porque eu precisei acompanhar a série de raciocínio só tomando umas danônias. Leve, bebezinha. Leve, bebezinha. Leve, bebezinha. Leve, bebezinha. Leve, bebezinha. Leve, bebezinha. O que é isso?